circuitos mistos, agora vamos misturar tudo. Série, revisão, resistência e série, isso aqui se fosse outra aula, acabei de dar isso aqui. Resistência paralelo, um sobre e tal, tal, tal. Agora resistência equipalente, circuito misto, a gente tem tanto série quanto paralelo aqui. Agora vamos devagar. Quando a gente vê esse tipo de circuito, já vou adiantar, já vai vir ali na frente, mas quando a gente vê esse tipo de circuito, quando a gente vai pegar a resistência equivalente de circuito misto, a gente tem que se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente fala é, tem série? Nesse caso aqui não tem série. Não tem série livre, né? Essa combinação está em série com a outra, mas tem série? Não, não tem série. Tem paralelo? Tem. Faz o paralelo? Tem série? Não, continua não tendo, né? Porque ia ter um resistor só aqui e ia ter dois aqui. Ah, aí tu faz a combinação desse, beleza. Tem série? Aí vai ter, vai ter um com o outro, né? Vai fazer esse com esse. Então são passos, né? Paralelos, vai virar um circuito em série, e aí sim você pode somar. E aí sim vai virar a resistência equivalente, vai ser como se tivesse um resistor só. O senhor tem como você ter um slide, por favor? Voltar um slide? Mas não. Aquele que faz a comparação de série com o paralelo. Ah, entendi. Aqui? Não, esse aí mesmo, esse aí mesmo. A gente vai redesenhando o circuito. Cada cálculo que a gente faz, para quem tem mais dificuldade principalmente, redesenha o circuito. E aí você vai conseguindo, passo a passo, reduzir para uma resistência apenas. Que seria a nossa resistência equivalente de todos aqueles quatro. Nesse caso aqui, né? Então, temos o mesmo caso ali mostrado na teoria, vamos fazer na prática agora. Vamos lá. Então, a nossa pergunta lá. Espera aí, aula 5, 5, 1, A. Ah, não. É só um mesmo. Beleza. Tem série? Não. Não tem série direta aqui, não. Então, tem que fazer algum cálculo para chegar em uma outra coisa. Então, vamos lá. Deixa eu... Eu acho que vou redesenhar eles para vocês, para ficar mais fácil de aplicar. Para vocês associarem depois. Espera aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Esse aqui. Mas é que isso aqui, na hora de fazer os exercícios lá, fica melhor ainda. Eu estou vendo o que você está fazendo. Volta aqui, dá para ver. Resistência equivalente 1. Equivalente 1. 1 sobre... Aí a gente pode fazer a formulinha, né? Entre 2. Então, produto sobre a soma. Vou ter a soma aqui embaixo. Produto R1. Vezes R2. Produto sobre a soma. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Produto seria 6K vezes 12K. A soma seria 6K mais 12K. 6K vezes 12K vai dar 72K, você pode colocar, se quiser. Se ficar mais fácil para você, ou 10 à sexta ou mega. Mega seria mega. 10 à sexta. Se ficar mais fácil para você, não me importa. Importante para o resultado final, direitinho. E 6K mais 12K dá 18K. 6K, corta com K. Com muito cuidado com isso aqui, vocês erram bastante. Quando o K está multiplicando, você soma os expoentes, né? Seria 10 à terceira, mais... É, vezes 10 à terceira, mais 3, né? 10 à sexta. Está somando os K, você só permanece o expoente. 10 à terceira aqui. E soma as bases, né? Então, multiplicação, soma, divisão, cada um tem seu jeito, né? Se vocês quisessem entender, seria 10 elevado a 3, mais 3 aqui, né? 5. Aí é 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta, KK, né? É N. Beleza? Estou muito cuidado com isso aqui. Vocês erram muito mesmo. Não entende, às vezes, a teoria do negócio, mas é errar a cálculo. Então, está lá. E 72 sobre 18 dá 4K. 4K1. Essa é a resistência equivalente 1, né? Essa é a primeira parte. Vou copiar tudo isso aqui. Resistência equivalente 2. Vou fazer o R3, o R4. Estou jogando o nome aos bois aqui, mas tranquilo. Se você me indicar direitinho, não precisa ficar mudando tudo também, não. 40K com 10K. 40K com 10K. Isso aqui vai dar 400KK. 40K com 10K, dá 14. 50K. 40K, vai dar 8K, vai sobrar 1K, vai sobrar 1K aqui em cima, 8. Lembra que na resistência equivalente em paralelo, sempre vai dar menor do que o valor do menor resistor. Aqui, nesse cálculo, teria que dar menor do que 10K. Se não estaria errado. Então, sempre em uma resistência equivalente em paralelo, o resultado vai dar menor do que o valor do menor resistor. Se não, está errado. Pode ter certeza que está errado. Resistência em série, sempre vai dar maior do que o maior resistor. Beleza? Vamos redesenhar esse circuito aqui. Daria isso aqui, né? Vixe, eu tenho... Daria essa parte aqui, né? Se não tivesse um desenho aqui, eu ia desenhar para vocês, mas já está aqui usado. Aí agora soma, 1, 2, 1. Isso. Porque o exemplo foi dado na teoria aqui, exatamente o mesmo exemplo. Vai ser um aqui de 4K, e vai ser um aqui, resistência equivalente final, deixa só o REC. Se eu estou indicando lá, está de boa. Mais R2, seria o de 8K, 4K, mais 8K, 12K, 1. Esse circuito aqui todinho, é equivalente a você falar que é um resistor apenas de 12K1. A gente fez uma resistência equivalente aqui, nesse circuito misto. Mais um aqui, ó. 2. Vou fazer mais rápido um pouco. Tem série? Tem. Agora tem série direta aqui, ó. 3 mais 4K aqui. Então, REC, 1. Vou a 3K, mais 4K. Vou a 7K. 1. No final, sempre falta o negócio direitinho, completo, a unidade aqui. No meio, não precisa de unidade. REC 1, né? A gente pode redesenhar, mas aqui vai ficar muito simples, né? Não precisa redesenhar, não. Porque, ó, esse aqui virou um só, fiz a associação aqui, e aí eu consigo falar que falta só uma associação em paralelo, né? Então, REC seriam 3K, essa associação que a gente sabe que vai dar menor do que 3, porque é menor do que o menor dos resistores, que é entre 3 e 7. Entre 3 e 7 tem que dar menor que o menor resistor. O menor resistor, no caso, é 3. Então, R1, R2, um é do valor 3K, outro é do valor 7K. O de 3 vezes 7. 10. 2,1. 2,1K. Deu menor do que o menor resistor da associação entre 3 e 7 e o menor do que 3. Então, tá. Parece que tá ok aí. Agora a gente vai pra malha. Então, a gente tem aqui o circuitinho com duas malhas. Duas malhas. Duas malhas fechadas. Conhecido também como lei das malhas, LKT. LKT. Lei de Kischke para a tensão. LKT. A gente vai ver LKC depois. Lei de Kischke vai pra corrente. Então, na malha fechada aqui, essa tensão sempre tem que se zerar. Só que essa malha também influencia na outra. E essa influencia na outra. Então, a fonte aqui tem uma fonte aqui. Então, essa corrente vai sair aqui. Ela vai acabar dividindo aqui um pouco pra cá, um pouco pra outra malha. a gente tem que fazer esses cálculos. Mas a soma dentro dessa malha sempre vai ser zero. Então, a soma dessas tensões, dessa tensão, da tensão que tá em cima desse resistor pra tensão que tá em cima desse resistor, tem que dar zero. No caso aqui, tensão fornecida, tensão consumida, tensão consumida. Tensão fornecida, nesse sentido, consome, consome, consome. a soma tem que dar zero. Então, a tensão fornecida tem que ser igual à tensão consumida. Ou a soma das tensões dentro de uma malha tem que dar zero. Dias formas de ver uma mesma coisa. Numericamente, seria V, V1, V2, quantos V tiver ali dentro, quantos componentes tiverem ali dentro. Por exemplo, tem uma malha ali com três resistores, tá vendo? Então, o V da fonte aqui tem que ser igual à soma do consumo dessas três resistências. Ou somatório e simples somatório. Vocês também já conhecem. a horrível, horrível. Espera aí, deixa eu me fazer aqui. Ficou melhor um pouco. Consumatório das tensões sempre igual a zero. Beleza? Quatro malhas. mesma coisa. Corrente está dando uma volta aqui. E 1, e 2, e 3, e 4. São quatro correntes diferentes, porque são quatro malhas, quatro correntes. Então, o número de malhas é o número de correntes. a gente botou letra, mas tudo bem. E 1, e 2, e 3, e 4. Letra bastante usada lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente usa mais o número mesmo. aí, aqui, um outro exemplo, vai ter uma malha aqui, e infinitos, né, componentes para fora aqui. Vai ter um zoom no circuito, tem um monte de coisa para lá. Então, essas correntes influenciam aqui, em volta. Então, dentro desse circuito fechado, se você for analisar só essa parte aqui, você consegue. Você não precisa de todo o resto do circuito. Aqui você já tem todos os valores. Você teria a corrente, 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 corrente. Teria a fonte aqui, as resistências. Então, vamos considerar sempre para o sentido horário, por exemplo, aqui, essa corrente, ele considerou horário, essa aqui, ele considerou anti-horário, essa aqui, ele considerou horário, essa aqui, ele considerou anti-horário, e horário. Só essa aqui está anti-horário, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos dentro das considerações dele aqui. A corrente está no sentido horário, está batendo no mais aqui da fonte. Então, positivo, né? Está saindo do menos da fonte, está indo nesse R aqui. Esse IA com relação a ID, eles estão opostos. Então, IA com ID, no R3, seria oposto. Subtrai. O IA com o IE, também está oposto, em cima do R2. resistência vezes corrente. Tem a tensão, no resistor 2, tensão no resistor 3, a tensão da fonte, e aqui no IA com o IB, os dois estão no mesmo sentido, estão somando. Para cá, no resistor, esse também está indo para cá, no resistor. Então, eles estão somando, em cima de R1. a soma aqui, vai ser sempre igual a zero. Ele está falando só essa questão dessas regrinhas. Vamos fazer na prática aqui. Monte as equações de malha, no circuito abaixo. Está acabando, pessoal, vai ser bem certinho no horário. e eu sigo. Professor, está tranquilo para mim. Foi pesadinho. Não, eu falo na questão do horário, porque geralmente a gente ficava lá 10 e meia, 9 e meia. Mas aqui, aqui são três aulas, seria até 9 e 40. O síncrono aqui, nossa, são três aulas. Ah, não são quatro, lá são quatro. Lá são quatro. Presencial são quatro. Mas aí tem as perdas, tem intervalo aqui, esse intervalo, não é? Diretão também. E aqui eu estou dando cinco aulas que eu daria lá, eu estou dando nessas três aqui, hoje, para revisar. É, realmente. Uma aula cinco aqui. Mas vamos lá, está acabando. Dá uma olhadinha no chat. Olha, eu não. Gazinelli? Não, eu só quero usar os exercícios do Moodle lá. Esses exercícios aqui você tem que fazer para treinar, para estudar, mas eu quero que você faça lá do Moodle e me entregue, para dar a nota. A lista de presença, quem quer? Está aqui, Não tem as equações, tem duas malhas, você vai ter corrente I1 e I2. eu vou fazer aqui. A primeira ali, a gente tem... Eu sempre, né, isso aí é, sou eu mesmo, você pode fazer da forma que se você for fazer, se você entender. eu sempre coloco o sentido horário, dependente da fonte, das escolas. Então, colocando o sentido horário aqui, eu posso botar o negócio aqui também para ajudar. começar a desenhar aqui. Eu sempre pego horário, então, a fonte para mim está no sentido positivo, porque no sentido horário, está saindo do mais aqui, beleza? Então, eu vou botar 20 igual 3K, aqui tem o quê? Só I1, né? Nesse 3K só tem 1. Então, vezes I1, mais 2,9K, vezes, aí com relação a I1, está positivo aqui, que seria o meu terminal mais, né, está consumindo, aqui, mais e menos com relação a essa malha, seria mais e menos. Está entrando no mais positivo, então seria I1, menos I2, o I2 estaria, se tivesse aqui no horário aqui que eu gosto de usar, ele estaria contra o I1, se está contra o I1, negativo. Aqui é a equação malha 1. Aí a gente vai fazer ali o chuveirinho ali, o pessoal chama de chuveirinho, vezes I1, 2,9K, vezes I1, menos 2,9K, vezes I2. 20 igual a 3K. mais 3,9K, mais 3,5,9K e I1, menos 2,9K e 2, né? Como os dois aqui é I1, como os dois aqui é I1, eu somei o 3 com 2,9K. O I2 aqui está sozinho, só permaneceu. Essa aqui é a equação da malha 1. A equação da malha 2. A equação da malha 1,9K, Aí aqui nesse sentido aqui, horário, seria menos 5, que vai sair do negativo dele aqui, essa convenção que eu sempre uso. Se quiser seguir, tem que seguir para tudo, né? Então, menos 5 volts. Aí, com relação a essa malha, o mais seria aqui, consumindo. Então, seria 2,9 I2. Então, positivo seria, no caso, o I2. E o I1, com o sentido horário que eu peguei aqui, ele está contrário. Então, menos 2,91. Se você não gosta de usar esses parênteses, esses negócios, você vai ver 2,9 vezes I2, menos 2,91. Aí, com relação a esse 7 aqui, só tem I2, positivo, né? Estou consumindo aqui, no sentido horário aqui, nessa 7K I2, positivo. Aí, esse I2 aqui, soma com esse I2 aqui, então, 7K com 2,5K, ficaria menos 5, igual a menos 2,9 vezes I1, mais 9,9 vezes I2. Essa aqui é a equação da malha 2. está organizada aqui. Beleza. É, essa é a resposta do exercício, ele só pede para montar as equações. Tem alguma dúvida nisso aí? Isso é muito importante. Pode perguntar à vontade agora. É verdade mesmo. Professor, eu estou não tão exatamente com dúvida, porque eu não estou fazendo um tom certo, mas eu vou pegar o exercício, você vai disponibilizar o exercício, né? A gente já está lá, já está lá. Já está lá, né? É. Aí, quando eu começar a fazer o exercício, que vai começar a dúvida. Isso, aí pode ir no atendimento também. Aí que a gente vai... Aí eu vou no atendimento com 100 de ouro, os professores, sem dúvidas. Fala com mais calma lá, né? A gente botou, faltou o K aqui, pessoal, aqui, ó. Normal. Aqui, ó. Pronto. Essas são as malhas, as equações de malha. Aí o último exercício aqui, vai fechar, vai vir referência depois. Fazer a equação das malhas desses quatro aqui, ó. Não é muita coisa não. Não precisa assustar não. Só montar. Resolver não. Resolver ia dar um trabalhando. Então, vamos montar aqui. Equação. E a gente finaliza. Dez minutinhos aí, atrasado. Malha. Um. Aqui. Horário. Pronto. 20. Está no mesmo sentido da fonte. 3K. O... O I1 está sozinho naquele de 3K lá. Mais. 10K. Eu vou começar a fazer muito exercício também, vocês vão começando pegando as mães. 10K aí. Tá? Derei nessa referência aqui, o I1 é positivo. Os resistores estão consumindo ali bonitinho, direitinho, tá? Meses I1. Agora, o que tem de resto de outro aí? Vamos ver. Nesse aqui só tem I1. Nesse aqui tem I2 também. O I2 aqui, se eu pegar o horário, está contrário. Então, é menos I2. Menos 10K vezes I2. E esse aqui, se eu pegar o horário aqui, aí o I1 vai estar aqui, ó. Contrário também. Menos 5. Menos 5K vezes I3. Um, dois, três, quatro. Três. Essa aqui é a equação da malha 1. Vamos só juntar esses I1 aí. I1 com I1 pode juntar? Vai dar 13 e 18. 18K. 18K vezes I1 menos 10K vezes I2 menos 5K vezes I3. Passando a malha 1. Passando a malha 2. Nesse sentido aqui, está contrário. Menos 5. Aqui, positivo com relação sempre a I2 agora, referência agora I2. 14K vezes I2. então, 1K vezes I2 mais 10K vezes I2 mais 4K vezes I2. Peguei tudo que tem I2. Agora, nesse de 10 aqui, o I2 está vindo aqui, E o de 1 no horário lá ficou contrário. Então, menos 10k I1. E nesse aqui está sozinho. Nesse aqui tem o I4 aqui. O I4 nesse sentido horário aqui também está contrário. Então, menos 1k vezes I4 é menos. Beleza. Vamos juntar os I2. Vamos ficar menos 5 igual, vou organizar, vou puxar o I1 para frente. Menos 10k vezes I1. Mais 10, 11, 15. 15k I2. Menos 1k vezes I4. Essa aqui é a malha 2. Malha 3. Nesse sentido aqui, fica positivo para a fonte. Mesmo sentido da fonte, saindo do mais ali. 15 igual. Esse de 5 aqui. 5k vezes, agora a referência I3. Mais 2k da referência I3. Agora, com relação a esse aqui, se eu vir para cá, o I1 aqui vai estar ao contrário. O I1 vai estar batendo de frente, oposto. Então, menos 5k o valor do resistor ali. I1. E aqui, se eu pegar para cá, também vai chocar ao contrário também com o I4. Então, o valor do resistor é 2k vezes I4, só que no sentido negativo. Vou juntar os I3, vou organizar a minha equação. Menos 5k vezes I1. Mais 5 com 2 só. São dois resistores só. Então, 7k vezes I3, menos 2k, I4. Malha 3. Última malha. Malha 4. Temos dois resistores. E nesse sentido horário, está saindo do menos. No sentido horário, está saindo do menos. Menos 10. 2k vezes I4. 1k vezes I4. Referência agora é I4. O que tem atrapalhando ele aí? Vamos ver. Está no sentido aqui. O I3 está atrapalhando. Então, menos 2k vezes I3. E aqui, também está vindo para cá. E o cara aqui no horário, está atrapalhando ele. Então, menos 1k vezes I2. Vou reorganizar a minha equação. Puxar o menos 1k vezes I2. Menos 2k vezes I3. 2 com 1, 3. 3k vezes I4 positivo. Fechou, pessoal, o exercício aqui. Vou salvar isso aqui. Vou mandar para vocês lá no... Deixar lá no mundo. O vídeo, tudo bonitinho. Está à disposição aí para quem quiser ir. Não esqueçam da chamada. Vou fechar também já lá o link. Então, 10 horas eu já fecho lá a chamada. Fico à disposição aí. Espero que vocês tenham conseguido entender mesmo na correria. O resto está liberado. Mas o seu horário de atendimento é terça e quinta? Terça e quarta? Segunda e quarta. Segunda e quarta. Segunda e quarta, 6 horas. Só para a gravação aqui, vocês podem perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.